Bom, pessoal, aqui estamos para o nosso terceiro vídeo da nossa série a respeito do calvinismo, a respeito da teologia calvinista. Então, estou aqui para passar para vocês mais uma parte. Hoje nós vamos ver outro documento de fé muito importante para a teologia calvinista, que é o quê? A Confissão de Fé de Westminster. A principal confissão de fé que o Nascido de Novo subscreve. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Ah, só um detalhe. Pessoal, a Confissão de Fé de Westminster faz parte dos símbolos de fé de Westminster. Então, nós temos a Confissão de Fé de Westminster, a confissão que rege as igrejas reformadas, igreja reformada séria, ou é essa, ou é a Confissão Batista. Tem uma Confissão Batista que é reformada. Aí ele também produziu o Catecismo Maior de Westminster, que é um sistema de perguntas e respostas para ensinar os pontos da nossa fé, para ensinar a nossa fé. Ou seja, esses documentos estão todos escravizados, graças a Deus, a Bíblia. E aí nós temos o outro, que é menorzinho, que é o Breve Catecismo de Westminster, que é o quê? É um material resumido desse aqui. Então, é isso aqui que a gente tem. São os documentos de fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster é um documento da igreja, que é no que cremos. E se você ver a Declaração de Fé de Westminster, você vai ver que ela é totalmente bíblica. Então, vamos lá. Vamos para o nosso estudo. Confissão de Westminster. Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Westminster despontou, a partir da tempestuosa, do quebra-pau, para falar no português bem claro, cena política na Inglaterra durante o reinado de Charles I. Charles encontrou resistência quando tentou impor o episcopado sobre a igreja da Escócia e conformar seus cultos com o livro comum de oração da igreja da Inglaterra. Veio à tona uma guerra civil e Oliver Cronwell liderou as forças puritanas para a vitória. Charles I foi decapitado no processo. Você percebeu como antigamente o quebra-pau era sério? Não. O rei pegou e falou, não, a partir de hoje, os cultos, está proibido você olhar para a pessoa do teu lado e falar tal coisa. Está proibido você fazer isso. Está proibido você ficar no senta-levanta. Ou pior, ele fez o contrário. A partir de hoje, vocês vão ficar pondo o senta-levanta. Vocês vão chamar a pessoa, fala para a pessoa que está do teu lado. O rei tentou se meter no culto, olha o pau que teve. Perdeu a cabeça. Em 1643, o parlamento inglês comissionou a Assembleia de Westminster para desenvolver um credo da Igreja da Inglaterra, uma confissão de fé. Os 121 ministros puritanos ingleses encontraram-se 1.163 sessões diárias entre 1.643 e 1.649. A confissão de fé de Westminster, completada em 1646, afirmava uma posição fortemente calvinista e desaprovou os erros do arminianismo, do catolicismo romano e do sectarismo. Os pontos seguintes resumem a confissão de fé de Westminster. Agora nós vamos dar uma olhada no que ela confessa. As escrituras. Os 66 artigos do Antigo e Novo Testamento são conhecidos por prover inspiração divina, autoridade e suficiência como uma regra infalível de fé e prática. As tradições do catolicismo romano, os apócrifos e o humanismo devem ser totalmente rejeitados. A Bíblia manda. A Bíblia é o centro. Então, o humanismo, o catolicismo, os livros deuterocanônicos estão fora. Deus. Deus que é infinito em seu ser existe como Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Ele é absolutamente soberano tendo desde toda a eternidade por meio de sua própria livre vontade ordenado tudo quanto venha acontecendo. O Deus triuno criou o mundo do nada no espaço de seis dias. Deus, em sua providência, sustenta todas as coisas pela sua soberana autoridade. Então, o que nós tiramos daqui? Deus é trino, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é soberano absolutamente. O ser humano não tem um pingo de vontade, não tem um pingo de poder de mudar alguma coisa. soberano é o Senhor, soberano perfeito, tá bom? Ele sendo o criador de todas as coisas. O homem. O homem caiu de sua justiça original e se tornou, em um pacto de obras com Adão, homem. O homem caiu de sua justiça original e se tornou morto no pecado. O que o morto faz? O morto não faz nada. Sendo que esse pecado e morte foi imputado a toda a humanidade. Foi uma contaminação. Deus, originalmente, entrou em um pacto de obras com Adão. Mas, quando ele pecou, Deus decretou o pacto da graça. Em seu pecado, o homem perdeu toda a sua capacidade para querer tudo o que é espiritualmente bom. Então, Deus criou um pacto com Adão, um pacto de obras com Adão, com as regras do que Adão podia fazer ou não. Quando ele desobedeceu, quando ele pecou, decretou o pacto da graça. E, no pecado, o homem perdeu a capacidade de fazer o que é bom, perdeu a capacidade de buscar Deus. Então, sem a intervenção direta de Deus, o homem é incapaz de buscar Deus. Cristo. Jesus Cristo é uma única substância com o Pai. Nasceu de uma virgem, como Deus homem, tornou-se o mediador, oferecendo um sacrifício perfeito. Cristo adquiriu a reconciliação para todos aqueles de quem? Que o Pai lhe deu. Aqueles que o Pai elegeu. Não é aquele que andou na linha, não é aquele que fez caridade, não é aquele que fez nada disso. É aquele que o Pai lhe deu. Salvação. Através da sua palavra e seu Espírito, Deus eficazmente chama todos aqueles a quem ele predestinou para a vida eterna. Ele renova os seus Espíritos e os traz até Jesus Cristo. Daí a salvação é inteiramente pela graça. Deus justifica esses crentes, lhes declarando justos. Ele os adota como seus filhos e ele os santifica. A fé salvadora é um dom do Espírito de Cristo. Então o Espírito Santo vem na tua vida. O Espírito Santo te modifica. O Espírito Santo te faz poder enxergar Deus. Então a salvação vem de Deus, não de nós. O arrependimento é uma doutrina que deve ser pregada juntamente com a fé salvadora. As boas obras são fruto de uma fé verdadeira. Então você não vai andar na linha para ser salvo. Você é salvo e aí você dá como fruto as boas obras. Então por isso que a palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque a fé faz você produzir boas obras. Então vamos lá, vamos continuar. Então as boas obras são frutos da fé verdadeira. Perseverança. Aqueles a quem Deus salvou não podem total ou finalmente cair da graça. Ao invés disso, eles irão perseverar até o fim e serão eternamente salvos. Então uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é porque uma vez salvo, salvo para sempre que virou parque de diversão. Vamos para a festa do AP que está tudo bom. Lembre-se dos frutos. As boas obras são frutos. Certeza. Somente os crentes verdadeiros terão certeza de que eles estão em um estado de graça. Os descrentes não terão essa certeza. Sabe a certeza da salvação? Aqueles que são salvos têm certeza da salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Adoração. Adoração. Deus deve ser temido, amado, louvado, invocado, confiado e servido com todo o coração, alma e força. A adoração deve ser direcionada ao Pai, Filho e Espírito e a ninguém mais. A oração deve ser oferecida a Deus. Um voto legal pode ser parte da adoração religiosa. Repetir. Vamos repetir aqui. Deus deve ser temido, amado, louvado, invocado, confiado e servido com todo o coração, alma e força. A adoração deve ser direcionada ao Pai, Filho e Espírito Santo e a ninguém mais. Não é a São Pedro, não é a São Benedito, não é a São Sinfrônio, não é a São Ante Expedito, não é a Maria, não é a São Tomás de Aquino, a Santo Agostinho. Não. A adoração deve ser apenas ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, que são três ao mesmo tempo que são um. A oração deve ser oferecida unicamente a Deus. Não adianta se orar a anjos. Ora para o anjo da guarda. Esquece que tu vai quebrar a cara. Divórcio. O casamento se dá entre um homem e uma mulher. Apenas homem e mulher. Ponto. A parte inocente pode se divorciar quando acontece adultério ou fornicação. Um casamento, se acontece adultério ou fornicação, ele não é um casamento. Igreja. A igreja católica ou universal, e a gente não está falando da igreja romana. Vamos entender, a igreja católica romana, aquela lá que tem o Papa, que tem Maria, que tem santo, que eles matam Jesus a cada missa, é outra pegada. Ela não é a igreja católica, ela não é a igreja universal. Nem a igreja daquele cara que construiu o templo do Capetão lá no Brás. Igreja católica ou igreja universal é o número total dos eleitos. São os eleitos, são nós, sou eu e você. Não é o prédio, não é a Assembleia de Deus, a IPB, o Nascido de Novo. Não. A IPI, não. A igreja visível consiste daqueles que confessam a sua fé. Todos os crentes a Cristo estão em santa comunhão na adoração de Deus. Os sacramentos são os elos do Pacto da Graça. Quais são os sacramentos? Não é casamento, não. Não, é a ceia e o batismo, só. Os sacramentos são os selos do Pacto da Graça. Há em cada sacramento uma relação espiritual ou união sacramental. O batismo é um sacramento e também um sinal do selo do Pacto da Graça. O batismo é administrado corretamente por aspergir ou derramar água sobre a pessoa. A ceia do Senhor é uma nutrição espiritual e promove crescimento em Cristo. Nenhuma remissão de pecados é operada na comunhão. Ela é uma comemoração. É um memorial. Cristo deu autoridade aos oficiais da igreja, pela qual eles podem conduzir a disciplina na mesma. Ou seja, colocar membro em disciplina, expulsar do corpo de membros, organizar o culto. Para o melhor governo da igreja, podem haver sínodos ou concílios, que são reuniões onde são decididas as questões colocadas. Julgamento e morte. Após a morte, os corpos retornam ao pó, mas a alma retorna imediatamente para Deus. Não tem sono da alma, pessoal. Os justos são recebidos nos céus, os ímpios no inferno. Toda autoridade foi dada a Cristo que irá julgar o mundo com justiça. E isso compõe a confissão de fé de Westminster. Lógico, está resumido. É um resumo da confissão de fé de Westminster. Então, agora a gente termina mais uma etapa do nosso estudo sobre o calvinismo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição tem um link com todas as redes sociais do Nascido. Com o link para você baixar nossos e-books. Tudo bonitinho, tá bem? Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida. Amo muito a vida de vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus.